Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos falar sobre uma princesa muito famosa que é conhecida, é falada, é estudada até os dias de hoje. Nós vamos falar sobre a vida e morte da princesa Diana. Alguns fatos também envolvendo o sobrenatural vão fazer parte dessa história e eu espero que vocês gostem. Gente, se gostar, não esquece, deixa o like, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo na sua rede social porque isso nos ajuda muito. Se possível também se tornem membros aqui do Mistérios porque assim vocês nos ajudam ainda mais. Querem saber também quando sai vídeo novo? Segue a gente lá no Facebook pela página arroba Mistérios do Tempo Oficial porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo e eu também coloco postagens com bastante leitura para quem gosta mais dessa parte, tá bom? Outra coisinha também, recadinho bem rápido. Gostam de castelos assombrados, nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube, Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Diana Francis Spencer nasceu no dia 1º de julho de 1961 em Sandrihan, uma freguesia localizada no condado inglês de Norfolk. Diana era a quarta de cinco filhos e seus irmãos se chamavam John, Charles, Cynthia e Sarah. Diana fazia parte de uma família da aristocracia britânica, sendo que seu pai era Edward John Spencer, o oitavo visconde de Altorp. E sua mãe, a viscondessa, se chamava Francis Ruth. Além disso, a futura princesa de Gales tinha também descendência da linhagem de dois reis da dinastia Stuart. Eram eles, Charles II e Jamie II. E por ironia do destino, mais tarde, né, o seu ex-marido, muitos anos após a sua morte, se tornaria Charles III. Uma curiosidade a respeito da princesa Diana, e que eu não sabia, nem imaginava dessa história, é que ela é sobrinha neta da Ana Bolena, com 13 gerações de diferença. É claro, ela descende de uma filha de Maria Bolena, que era irmã de Ana. Isso faz da princesa Diana uma prima distante da rainha Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603. Apesar dessa linhagem de reis e rainhas que a princesa Diana tinha no seu sangue, ela também tinha uma vida muito privilegiada financeiramente, mas os biógrafos que já estudaram a vida dela, desde a sua infância, garantem, todos eles, tá, eles batem na tecla, que ela não era uma criança feliz. Ela teve uma infância e uma adolescência bastante conturbada, por causa da separação dos seus pais. A relação dos pais da Diana não era nada boa, eles tinham brigas muito feias, inclusive na frente dos filhos. Pelo que eu entendo da história, o pai dela era bem mais reservado, bem mais cuidadoso com as palavras, mas a mãe dela já era uma pessoa um pouco mais autoritária, explosiva, e com isso as brigas eram muito intensas mesmo, e acabou culminando em um divórcio, e as crianças sofreram bastante por causa disso. No ano de 1969, quando Diana tinha apenas sete anos de idade, sua mãe se apaixonou pelo empresário britânico Peter Shandkid, e decidiu se casar com ele, iniciando uma nova vida que abalaria para sempre sua relação com os filhos. Porém, antes do divórcio oficial, Francis levou Diana e os outros filhos para morar com ela em Londres, mas isso não foi de imediato, demorou ainda algum tempo para que isso acontecesse. Para agravar a situação ainda das crianças, o pai da Diana e a mãe dela disputaram na justiça a guarda dos filhos. Como a Viscondessa deixou do seu esposo por causa de um outro homem, isso não ficou bem visto na sociedade, e por causa disso, o divórcio dela favoreceu bastante o seu ex-marido, e ele acabou ganhando a guarda dos filhos. Nesse processo, o Visconde também teve apoio da sua ex-sogra, a baronesa de Fermoy. Com a separação da Francis, a família dela também se voltou bastante contra ela, porque isso foi considerado, na época, um grande escândalo. Apesar de Francis ter levado os filhos com ela algum tempo depois, o irmão mais novo de Diana, Charles Spencer, não guarda memórias muito carinhosas de sua mãe. Ele disse o seguinte em uma entrevista ao Dale Mail, em 2020, e eu vou ler um trecho aqui para vocês. Abre aspas. Enquanto ela estava arrumando suas coisas para ir embora, ela prometeu a Diana que voltaria para vê-la. Diana acostumava esperá-la na porta, mas ela nunca veio. Charles também disse o seguinte. Nosso pai era uma fonte silenciosa e constante de amor, mas nossa mãe não foi feita para a maternidade. Ela não podia fazer isso. Ela estava apaixonada por outra pessoa, apaixonada mesmo. Segundo a escritora especialista Débora Thomas, os traumas de infância deixaram em Diana uma espécie de carência a ser suprida, e ela decidiu que quando ela se tornasse mãe, ela seria o oposto do que a mãe dela foi para eles, apesar de algumas fotos também posterior, quando ela já era princesa de Gales, aparece bastante a Diana junto com a mãe dela. Então, acredito que em algum momento da vida dela, elas se sentaram, conversaram e se acertaram, porque quando a mãe dela atingiu uma certa idade, ela participou bastante também da vida da Diana, diferente da vida dos outros filhos, que até onde ela entende da história, evitaram bastante a mãe biológica. Posteriormente, o pai de Diana se casou novamente e a relação dela com a madrasta e também com os enteados não foi nada fácil. Em entrevista registrada em fitas para o autor Andrew Morton, no livro Diana, Hair True Story, Lady Di relembrou esse período da sua vida, dizendo o seguinte, abre aspas, Foi uma infância muito infeliz, sempre vendo nossa mãe chorando, papai nunca falou conosco sobre isso, nunca poderíamos fazer perguntas, muito instável a coisa toda, fecha aspas. Então, a Diana tem uma visão bastante diferente também do pai, porque o Charles já via no pai uma pessoa muito carinhosa. A Diana já considerava ele extremamente calado e, segundo ela, ele não gostava de tocar no assunto, mas ela também presenciava bastante as lamentações da mãe. Então, ali dá para entender que o irmão puxou mais as dores do pai e a Diana provavelmente também via um pouco mais o lado da mãe dela. Até os 9 anos de idade, Diana foi educada em sua própria casa e, depois disso, ela foi enviada para uma escola exclusiva para garotas chamada Hiddlesworth Hell. Eu não sei se é essa a pronúncia, gente. Vocês me perdoem. Algumas pessoas já comentaram, ai, Bruna, você falou errado o inglês. Mas, gente, o inglês não é o meu forte, eu tento fazer o meu máximo. Então, eu vou deixar até aqui escrito para vocês o nome dessa escola. Foi nesse local que Diana manifestou seu apreço pela arte e iniciou aulas de balé, uma das grandes paixões de sua vida. Pouca gente sabe, mas ela era uma ótima bailarina também. Depois de um tempo, Diana foi transferida para o West Heat Girls e concluiu seus estudos no Instituto Alpen Widemanet, na Suíça. Em 1975, ela recebeu o título de Lady, depois que o seu pai recebeu o título de oitavo conde de Spencer após a morte do pai dele, que era o sétimo conde. Então, ele já tinha um título de visconde, mas com a morte do pai, ele ganhou outro título também. Depois que a Diana finalizou seus estudos lá na Suíça, ela voltou para a Inglaterra, ganhou um apartamento do pai e ela queria porque queria se manter sozinha. Ela queria ser independente, ela gostava muito de crianças, inclusive ela trabalhou como faxineira e também como professora para crianças bem pequenas. Esse tempo que a Diana tentou ser uma pessoa o mais normal possível, porque querendo ou não, ela era da aristocracia inglesa, ela já tinha raízes com a monarquia muito acentuadas, tanto é que depois não foi muito difícil para a rainha Elizabeth II aceitar o casamento dela com o seu herdeiro, o príncipe de Gales, que hoje é o rei Charles III. Só que a Diana sempre quis ter uma vida muito simples, ela não se encaixava muito bem em algumas regras da aristocracia, só que essa tentativa dela de ser o mais comum possível não durou muito tempo, porque na década de 1970, a família dela e ela própria tiveram que se reaproximar novamente da realeza britânica, mas por que se aproximar novamente? Porque as avós da Diana, tanto paterna quanto materna, elas já tinham sido damas de companhia, tanto da rainha Elizabeth I, quanto da mãe dela, a rainha mãe. Em 1977, o até então príncipe Charles, ele começou a namorar Sarah Spencer, que era a irmã mais velha de Diana. A Diana, nesse tempo, ela tinha apenas 16 anos de idade, o Charles 28 e a Sarah 22 anos, e algumas fontes falam que a Sarah teria sido uma mulher que mexeu bastante com a cabeça dele, que ela também não foi muito fácil de conquistar, e que teve um período que ele foi muito apaixonado por ela. Além de ser sobrinha neta da Ana Bolena, mesmo que por 13 gerações de distância, a Diana também tem algumas semelhanças com a vida da sua antepassada, porque a Ana Bolena, antes de casar com o rei Henrique VIII, ela também sabia que a irmã dela, a Maria Bolena, teve um envolvimento com ele. É claro que ela não chegou a ser uma namorada, uma noiva do rei, mas ela teve um envolvimento com ele, e há alguns historiadores que batem na tecla que ela teve dois filhos com o rei Henrique VIII, mas que eles não puderam ser reconhecidos por serem ilegítimos. Isso, de certa forma, também aconteceu na vida da princesa Diana. É claro que a Sarah não era uma amante, ela era uma namorada, muito bem aceita pela rainha Elizabeth I, só que alguns anos depois, com o término do namoro, a própria Sarah também teria feito bastante força para que o Charles e a Diana se aproximassem, e assim acabou acontecendo mesmo. De 1980 em diante, Diana e Charles passaram a ficar mais próximos, e esse laço de amizade se transformou em um romance. Em fevereiro de 1981, Diana foi pedida em casamento pelo príncipe, e no mesmo mês, um anúncio oficial foi feito pelo Palácio de Buckingham. O casamento de Lady Di com o príncipe Charles aconteceu na Catedral de St. Pauls, em Londres, no dia 29 de julho de 1981. A cerimônia foi um evento de repercussão internacional, e foi acompanhada por cerca, gente, de 750 milhões de pessoas em todo o planeta. Além disso, também milhares de pessoas foram às ruas de Londres para tentar acompanhar e, pelo menos, tentar tirar uma foto, mesmo que à distância desse casal, que na época era o queridinho da Inglaterra. Só que algum tempo depois, isso mudou. Com o casamento real, Diana se transforma na princesa de Gales e na terceira mulher mais poderosa do Reino Unido, ficando atrás apenas da rainha Elizabeth II e também da rainha mãe. A imagem da princesa Diana foi muito vinculada também à da Cinderela, porque ela era uma mulher muito bonita, ela não era pobre, como algumas fontes falaram, ela já vinha de uma família com bastante poder também, não só no sobrenome, mas também poder financeiro, claro que não chegava nem perto do poder real que a realeza britânica tinha. Todo mundo achava que aquele casamento era um conto de fadas, ela realmente se casou muito apaixonada pelo príncipe Charles, porém, testemunhas afirmam que logo no início do casamento, até mesmo no próprio noivado, eles já teriam tido algum tipo de discussão por causa do jeito simples que a princesa Diana já apresentava e o Charles não gostava muito desse comportamento dela. Então, há quem diga que na primeira semana de casamento eles já tiveram graves discussões. Juntos, eles tiveram dois filhos, William, nascido em 1982, e também Henry, mais conhecido pelo apelido de Harry, nascido em 1984. A princesa Diana também tinha alguns impasses com a rainha Elizabeth II, isso não era segredo para ninguém, apesar da realeza britânica ser muito discreta. Esse tipo de situação vazou e mais tarde, até mesmo, a própria princesa Diana deixou escapar algumas conversas ali que o relacionamento com a sogra dela não era nada fácil. Um dos grandes impasses que elas tiveram era justamente a falta de protocolo que a princesa Diana tinha em algumas situações, principalmente quando o primeiro filho dela, William, nasceu. Ela sempre deixou claro que ela queria participar da vida do filho, ela tinha muitas, mas muitas babás também, e damas de companhia para poder ajudar, mas em certas situações ela fazia questão de estar com o filho, principalmente na troca de fraldas, em festinhas de aniversário, que ela queria fazer de um jeito, a realeza queria fazer de outro, e isso acabou gerando alguns atritos na família real, que depois, com a morte dela, acabaram revendo algumas situações e, digamos assim, eles abriram um pouco mais o laço por causa de algumas atitudes que a Diana tinha e que depois foi visto que sim, que era totalmente cabível, mesmo dentro da realeza. Uma coisa também que a princesa gostava muito de fazer, e há fotos na internet que eu vou deixar aqui para vocês, é ela correndo em gincanas escolares. Ela sempre gostou de participar muito disso, se dava muito bem com as outras mães. Muitas pessoas que conviveram com a Diana nas escolas, tanto do príncipe William, quanto do Harry, falaram que ela era uma mulher extremamente simples e que ela gostava muito de estar com os filhos dela. Tudo isso vazou, os tabloides começaram a fotografar um outro lado da princesa, e isso fez ela ser reconhecida como a princesa do povo. Ela era extremamente amada pelo povo da Inglaterra, pelos funcionários que trabalhavam nos castelos, mas isso, gente, não era totalmente, né, também feito pela família real. Havia muitas pessoas lá que não gostavam da presença dela. Publicamente, Diana e Charles procuravam sustentar uma imagem de que tinha um casamento feliz, mas a realidade era o oposto disso. Os primeiros rumores de que a relação deles não era boa se iniciaram em 1985. No final de 1992, foi anunciado o processo de divórcio concluído somente no dia 28 de agosto de 1996, quatro anos depois do pedido ser feito. Nunca ficou muito claro quem deu o primeiro passo, mas até onde as fontes falam, tanto Charles quanto a Diana decidiram que realmente um casamento a três não dava mais. Esse pedido de divórcio, ele teve o apoio da rainha Elizabeth e nas biografias da princesa Diana é mencionado que uma coisa que deixou ela muito sem chão, sem rumo, é que quando ela viu que o casamento dela não estava dando certo, principalmente porque o coração do Charles pertencia a outra mulher e essa mulher justamente é hoje a rainha consorte da Inglaterra, Camilla Parker Bowles. Chegou um determinado momento que a princesa Diana percebeu que o coração dele não pertencia a ela, pertencia a outra mulher. Ele teria também dado várias gafes presenteando tanto a esposa dele, que era a Diana, quanto o amante dele, com os mesmos presentes e isso começou a chamar a atenção de toda a aristocracia. Vendo que não dava mais, ele não ia deixar da Camilla, segundo algumas fontes falam, ele teria confessado para a Diana que a Camilla era o grande amor da vida dele, que ele só se casou com ela porque era exigido dessa forma, naquela época tinha algum impedimento que ele não poderia casar com a Camilla, mas ele teria deixado isso claro para a Diana, só que não antes do casamento, depois deles estarem casados. Sendo assim, a princesa perguntou para sua sogra, a rainha Elizabeth, o que ela deveria fazer para manter o casamento dela e a rainha teria dito simplesmente, eu não sei o que você deve fazer e ali a Diana se sentiu a mais excluída de todas as pessoas da Família Real. Por conta do divórcio que acabou acontecendo, chegou-se a um acordo de que Diana receberia uma quantia de 17 milhões de libras esterlinas, além de receber também anualmente mais de 400 mil libras. Por esse acordo, ela estava proibida de comentar detalhes íntimos da Família Real e também perdia o tratamento como sua Alteza Real, embora ela permanecesse com o título de princesa de Gales. O casamento de Charles e Diana sempre esteve nos holofotes e também na rádio corredor real onde insinuações envolvendo traições conjugais eram mencionadas e com isso algumas informações também de dentro do Palácio de Buckingham começaram a ser vendidas para tabloides sensacionalistas e com isso também muitas pessoas ganharam a demissão. Em 1995, Lady Di confirmou em uma entrevista para a CNN que o casamento dela com Charles havia tido sim traições conjugais, mas que essas traições não foram somente da parte dele e que ela também havia traído o esposo, mas tudo deu a entender que quem traiu primeiro foi o esposo dela. Diana falou uma polêmica frase que deu a entender sim que quem traiu primeiro foi o Charles. Ela falou o seguinte, abre aspas, havia três de nós neste casamento, então estava um pouco tumultuado, fecha aspas. Em uma entrevista anterior a essa que a Diana concedeu, o príncipe Charles teria sim confirmado, eu não consegui encontrar essa entrevista, mas há muitas fontes, inclusive biografias, que falam que ele teria falado em uma entrevista para a rede nacional que ele nunca amou a esposa dele, por conta disso a Diana teria ficado furiosa, e daí sim ela resolveu somente depois dessa entrevista do Charles, ela falar então essa polêmica frase e que tudo deu a entender que ele também foi traído por ela em algum momento em que eles ainda estavam casados. A Diana teria confessado para alguns amigos e também para familiares dela, mas quem vazou essa história foram pessoas que não quiseram se identificar, então não sei se isso realmente é verdade, mas eu acredito que sim. Ela teria confessado que ela sentia uma mágoa, uma raiva muito grande da Camilla Parker Bowles porque ela casou apaixonada pelo esposo dela, ela queria sim ter um casamento feliz com ele por causa da Camilla que também vivia insistindo para que essa relação dos dois ficasse cada vez mais acesa, não dava trégua em procurar o príncipe Charles, então por isso a Diana também culpava bastante essa mulher e posteriormente ela foi considerada a mulher mais odiada do Reino Unido e isso segundo tabloides de grande relevância midiática então eram pessoas que viviam conversando também com funcionários dos castelos com pessoas da própria família então falaram que a Camilla também teve muita dificuldade depois que a princesa Diana faleceu e até hoje a gente sabe que ela não é muito bem vista pelo povo só que assim a Camilla fez muita coisa errada porque ele era casado mas ele era esposo dela também não respeitou nenhum momento a esposa que ele tinha se casou por puro protocolo segundo ele e depois não conseguiu manter esse casamento mesmo que de aparências Diana teve alguns namorados após a sua separação mas quando ela faleceu ela estava namorando com o egípcio Dodi Al-Fayed no dia 31 de agosto de 1997 Diana morreu vítima de um acidente de carro aos 36 anos de idade em Paris o motorista dirigia em alta velocidade para fugir de fotógrafos que a perseguiam quando perdeu o controle em um túnel em Place de Lauma Al-Fayed que também estava no carro morreu logo após a colisão e o mesmo aconteceu com o motorista deles também Diana foi levada ainda com vida para o hospital Petit-Salpetrier onde após duas horas de cirurgias morreu às quatro horas da manhã devido a graves ferimentos que ela teve tanto no tórax quanto também no pulmão muitas especulações foram colocadas na época logo após a constatação do acidente muita gente afirmou que não foi um acidente mas sim um planejamento que aquilo tudo ali já era algo planejado em que inclusive tinha dedo da família real nisso mas isso nunca foi provado o empresário e bilionário Mohamed Al-Fayed que era o pai de Dodi Al-Fayed continuou convencido de que seu filho Dodi e também a princesa Diana foram mortos em uma conspiração Mohamed disse que Dodi e Diana foram mortos por um plano arquitetado pelo falecido príncipe Filipe que era marido da rainha Elizabeth II esse homem sempre bateu na tecla ele disse que a Diana estava grávida que a família real não aceitava que mesmo ela estando separada do príncipe Charles ela fosse casada com um egípcio e muito menos que ela tivesse um herdeiro dele ele sempre afirmou para todo mundo não tinha medo de levar algum tipo de represária mas até então essa história que ele contou gente contra o príncipe Filipe nunca foi provado e a polícia da Inglaterra fala que isso são apenas especulações de um pai que perdeu um filho e que não se conformou por causa disso essa história que a princesa Diana poderia estar grávida de bem pouco tempo do Al-Fayed nunca foi confirmado muito pelo contrário alguns médicos que participaram depois da autópsia da princesa Diana falaram que examinaram o útero dela mas que nenhum embrião foi encontrado em 2008 Mohamed Al-Fayed disse em um inquérito que a lista de supostos conspiradores incluía Philip dois ex-chefes da polícia de Londres e também algumas pessoas da CIA foi aberto novamente uma investigação pelo menos isso é o que foi falado mas novamente nada foi provado sete fotógrafos seis franceses e um macedônio foram detidos após o acidente eles perseguiam o carro da princesa Diana ela já não aguentava mais esse tipo de coisa teve alguns vídeos também colocados na internet onde ela falava que eles estavam fazendo da vida dela um verdadeiro inferno ela não podia fazer absolutamente nada porque era muito caro uma foto da princesa Diana então esses paparazzis eles faziam de tudo para conseguir uma foto dela e com isso ganhar muito dinheiro só que essas pessoas foram presas ficaram pouquíssimas horas detidas e simplesmente foram liberadas a família real britânica também até onde eu sei não fez muita força para tentar descobrir o que aconteceu porque eles consideraram o primeiro relatório da polícia ou seja que o motorista da princesa Diana e do Al-Fayed estava inclusive embriagado e em alta velocidade por causa disso a culpa foi dele os paparazzis não tiveram culpa nenhuma pelo menos para a justiça também teve uma polêmica envolvendo um funcionário da princesa dizendo que esse namoro dela com o Al-Fayed não passava de uma farsa que ela era apenas uma amiga colorida dele mas que ele também tinha um grande fascínio por essa mulher mas também um grande respeito que inclusive quando eles estavam sozinhos ele se dirigia a ela como minha senhora eles tinham tido realmente algumas intimidades mas segundo esse funcionário a princesa Diana não tinha um amor muito forte por ele era apenas uma amizade colorida e que segundo ele esse namoro não ia levar muito tempo para que fosse extinto da vida dela também só que isso a gente talvez nunca vai saber no dia 6 de setembro de 1997 no funeral da princesa mais amada do mundo um dos momentos mais intensos foi quando Elton John cantou sua música Candle in the Wilming um trecho ou alguns versos ali dessa música foram incluídos pelo próprio Elton John para que ele pudesse fazer uma música um pouco mais diferenciada para a princesa Diana e esse dia dia 6 de setembro de 1997 teria sido o único dia em que ele cantou essa música porque ele falou que era algo exclusivo para o velório da princesa Diana que era muito fã dele inclusive ela gostava muito das músicas do Elton John só que a família real cogitou a não autorização dessa homenagem porque eles acharam que a emoção seria muito grande e eles teriam então muita dificuldade de conter o choro dentro do velório vocês sabem que o protocolo da família real praticamente não permitem que eles chorem mesmo que num velório é bem complicado isso até na época que o príncipe Felipe morreu que foi visto uma lágrima rolando pelo rosto da rainha Elizabeth segundo isso também foi muito questionado porque ela sempre pediu muito decoro nesses momentos mas ela própria também não conseguiu segurar a emoção dela eu sei que essa autorização acabou sendo dada o Elton John cantou essa música ficou muito bonita e foi colocado também um subtítulo para ela então em português essa música também se chama Adeus Rosa da Inglaterra eu vou ler pra vocês aqui um trecho inicial dessa música porque eu achei muito bonita Adeus Rosa da Inglaterra que você floresça em nossos corações você era a graça que se impunha onde vidas fossem dilaceradas você bradou para o nosso país e sussurrou para os que sofriam agora você pertence ao paraíso e as estrelas soletram seu nome a princesa Diana fazia muitos trabalhos humanitários ela não tinha nenhum problema com isso ela ia conversar com pessoas doentes com crianças independente a sua raça sua religião era uma pessoa muito humanizada e até hoje ela é lembrada não só por essa música mas também por todas as benfeitorias que ela fez como a Rosa da Inglaterra uma curiosidade gente a rainha Elizabeth ela não se curvava para ninguém eu acho que isso é um protocolo que todos os reis e rainhas deveriam fazer a risca e com ela não era diferente mas ela acabou quebrando esse protocolo e a única pessoa no mundo para a qual ela se curvou foi justamente para o caixão da princesa Diana muito emocionante também essa cena e ela disse que ela fez esse tipo de gesto porque realmente a princesa merecia a princesa Diana está sepultada em uma pequena ilha conhecida como The Oval em Autorp Park Norptonshire esse local é a casa da família Spencer essa propriedade ela foi comprada em 1508 por John Spencer e Diana simplesmente era apaixonada por esse local por isso que resolveram fazer o mausoléu lá e uma curiosidade também as árvores que cercam o mausoléu dela foi plantada tanto pelo William pelo Harry os dois filhos dela mas também por ela própria um detalhe embora a princesa Diana tenha se divorciado do príncipe Charles e não fosse mais considerada da família real ela foi enterrada em um caixão forrado de chumbo que é o protocolo real tradicional embora ela não tenha sido enterrada perto de outras pessoas da nobreza britânica um jornalista chamado Kenneth Rose famoso por cobrir os acontecimentos da família real durante os anos de 1979 a 2014 ele escreveu um livro chamado Who Loves Who Wains eu acho que é assim o nome tá gente nesse livro há muitos relatos de funcionários lá do palácio de Buckingham contando muitas histórias entre elas sobrenaturais também uma dessas histórias fala a respeito de um exorcismo que foi feito em um quarto porque muitos funcionários diziam que o espírito da princesa Diana ainda estava preso naquele lugar esse quarto não fica propriamente no palácio de Buckingham porque o livro era sobre relatos desse lugar mas sim em um quarto que pertence ainda existe esse quarto até hoje dizem que ele é evitado lá na casa de campo favorita do rei Charles III e a Diana também frequentou muito aquele local era uma casa de campo é uma casa de campo da nobreza chamada Sandrinan House inclusive o rei Charles III também já teve várias experiências sobrenaturais lá principalmente na época do Natal aonde ele garante que objetos já passaram flutuando na frente dele e um secretário particular também diz que isso tudo é verdade que esse local tem uma carga espiritual muito grande não só pela princesa Diana mas também por outros reis que gostavam muito de ficar lá e que segundo a história conta ainda não desapegaram por causa de muitas confusões envolvendo os funcionários lá de Sandrinan House foi feito esse pequeno exorcismo chegou aos ouvidos da rainha Elizabeth II que era anglicana mas também acreditava muito no sobrenatural também inclusive ela já contou algumas histórias dizendo que ela já teve contato imediato com a rainha Elizabeth I e que a irmã dela já falecida também princesa Margaret já viram essa mulher várias vezes já viram monges já viram espíritos e sombras inclusive nessas partes mais antigas dos castelos que pertenciam a ela ela falou que chegou uma época da vida dela que realmente ela começou a evitar porque ela sempre via esses espíritos passando nós temos alguns vídeos aqui no canal falando sobre fantasmas da realeza britânica nós temos um também chamado os fantasmas do castelo de Windsor lá eu conto bastante também a respeito dessas visões que a rainha Elizabeth II teve mas enfim gente ela chamou esse sacerdote foi feita uma pequena missa nessa casa inclusive ele deu a comunhão pra ela a rainha mãe ainda era viva quando isso aconteceu e eles comungaram fizeram ali algumas orações e segundo o padre falou aquela presença que estava ali provavelmente era da princesa Diana porque era algo que ele sentia então não sei se era um padre anglicano gente ou se era algum outro tipo de sacerdote eu não sei porque ele disse que sentiu que quem estava ali era um espírito que teria morrido de uma forma muito violenta eles associaram é óbvio ao acidente que matou a princesa Diana só que também uma outra visão era vista por ali que era justamente do rei George VI que era quem? o pai da rainha Elizabeth então muita gente fala que já viu o rei também George naquele quarto onde a princesa Diana também já foi vista ai Bruna mas uma casa tão grande porque só naquele quarto porque era o quarto preferido deles Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022 aos 96 anos de idade as gêmeas e videntes Terry e Linda Jamiso estão convencidas de que o espírito da eterna princesa de Gales estava presente quando seus dois filhos se casaram isso inclui o casamento do príncipe William e Kate Middleton em 2011 e também na cerimônia do príncipe Harry com a Meghan Markle em 2018 segundo as irmãs o espírito de Lady Di disse o seguinte para elas abre aspas eu definitivamente estarei presente para o casamento de Harry e Meghan eu também estava lá para o casamento de William e Kate foi lindo uma versão pequena da minha própria cerimônia com cavalos e carruagem a minha foi avassaladora para dizer o mínimo estou perto deles mais do que eles imaginam essas médiuns falaram que tiveram esse contato com a princesa Diana e que esse espírito teria dito para elas que ela não vai sair tão cedo de perto dos filhos principalmente porque ela também estava prevendo que alguma coisa não muito boa aconteceria entre eles e coincidência ou não gente hoje a relação dos dois irmãos pelo que se sabe não é nada boa principalmente após o afastamento do príncipe Harry da família real e muita gente culpa a Meghan Markle por causa disso então isso coincide realmente os irmãos passaram por uma fase não muito boa agora se o que essas irmãs falaram é 100% verdade talvez a gente nunca vai saber o príncipe Harry também falou em um livro que ele escreveu a respeito de uma experiência que ele teve com uma médium ele chegou a contratar os serviços de uma médium porque teve uma fase da vida dele que ele achou que a mãe dele não estava morta que ela estava fingindo que ela queria se afastar do mundo e por isso ela teria forjado a própria morte mas ele falou que isso foi uma coisa que ele pensou em momentos de desespero por saudade da mãe mas que isso também obviamente não era verdade e essa médium também tirou qualquer tipo de esperança dele dizendo que isso não era verdade que a mãe dele realmente havia desencarnado essa médium não teve a identidade revelada mas o príncipe Harry falou que no momento em que ele teve a primeira conversa com ela ela falou o seguinte olha a sua mãe está do seu lado agora ele falou que coincidência ou não ele sentiu uma certa dormência no lado do pescoço dele ele sentiu um grande arrepio e ele sentiu um cheiro de rosas então ele acredita que realmente a mãe dele pudesse estar perto dele em espírito essa médium falou que a Diana teria dito através dela que sabia que o Harry estava tendo um problema que ele estava com bastante dificuldade estava no meio de uma confusão que ele não sabia o que ele queria que ele tinha muitas perguntas e também que as respostas iriam vir com o tempo uma coisa que chamou bastante atenção também do Harry foi que essa médium comentou com ele que ela não teria como saber dessa informação ele falou que essa mulher garantiu a ele que em um determinado natal teria acontecido uma situação muito engraçada envolvendo ele a Megan e também o Art que é o filhinho dele o Art ainda era muito pequeno quando ele resolveu brincar na árvore de natal ele foi justamente numa bolinha que tinha o formato de uma rainha ele quebrou essa bolinha ele ficou muito assustado e mesmo muito pequenininho ele tentou consertar o Harry disse que ficou totalmente petrificado quando essa mulher falou isso porque não tinha como ela saber e ela disse que no momento em que o Art muito pequenininho ainda tentava consertar essa bolinha o espírito da princesa Diana estava ao lado dele que ela estava rindo bastante achando muito bonito a atitude do netinho dela e que ela deu um grande sorriso para ele e que o menino também teria reconhecido ela de alguma forma lembrando também que o Harry e a Megan tem uma menina chamada Lilibet Diana e Lilibet é uma homenagem à rainha Elizabeth II porque o apelido dela na família real não para as pessoas de fora obviamente mas para as pessoas mais íntimas ela era chamada de Lilibet por isso que a menina recebeu esse nome em 2012 o investigador paranormal Michael Cohen estudou um vídeo que mostraria supostamente uma figura fantasmagórica de aparência semelhante à da princesa Diana em um vitral de uma igreja em Glasgow na Escócia esse grupo de chineses que filmou essa suposta aparição da princesa Diana deixou essas imagens à disposição muitos pesquisadores garantem que é fraude e muitos garantem que ficaram na dúvida que ficaram na dúvida que pode ser também uma ilusão de ótica do vitral mas que não necessariamente seja forjado então assim gente eu vou deixar aqui para vocês e vocês deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acham é uma aparição realmente da princesa Diana em um vitral ou simplesmente é uma imagem totalmente modificada eu confesso que eu fiquei bastante na dúvida 50% para acreditar ou não deixa aqui para mim no comentário o que você acha no dia 7 de julho de 2004 uma mulher americana e seu filho chamado George III é esse mesmo está o nome do menino é George III mas ele não tem nada a ver com a família real britânica eles estavam visitando o castelo de Windsor que fica em Londres e isso aconteceu um dia depois de um evento que teve lá para comemorar algo referente a princesa Diana e eles fizeram essa comemoração justamente em uma fonte que é chamada Diana Memorial Fonten ela gostava muito de andar pelos jardins do castelo de Windsor e foi uma espécie de homenagem que fizeram para ela só que essa mulher falou que no momento que ela tirou uma foto do filho dela deu um pé de vento do nada que uma chuva repentina começou várias pessoas que estavam ali também ficaram muito assustadas porque de repente essa ventania veio com tudo veio com chuva também só que pesquisando um pouquinho mais a fundo eu percebi que não foi só ali que isso aconteceu outros locais também daquela região também foram afetadas por esse vento muito forte então não quer dizer que tenha sido algo sobrenatural só que alguns dias depois quando ela estava revendo as fotografias ela percebeu uma imagem muito peculiar que apareceu próxima do filho dela exatamente no meio dessa fonte que era um dos locais que a princesa Diana mais gostava de ficar e há quem garanta que esse espírito de luz que está ao lado do menino só pode ser o da princesa de Gales essa foto foi analisada por alguns pesquisadores e nenhuma manipulação de photoshop foi encontrada alguns médiuns garantem que o espírito da princesa Diana está sim muito presente principalmente no castelo de Winston no castelo de Buckingham e também em Sandringham House por quê? porque eram locais onde ela costumava frequentar bastante que ela gostava aonde o príncipe William também frequenta muito o príncipe real e hoje já não está mais tão presente assim na vida da família real mas são locais onde o espírito dela é mais visto e os médiuns garantem que é por causa desse amor de mãe que ela tem pelos filhos que ela sim é um espírito muito evoluído não quer dizer que ela assombra esse local mas sim que o espírito dela está presente é óbvio que como ela está em uma dimensão diferente da nossa isso para quem acredita tá pessoal é óbvio que algumas sensações diferentes são sentidas por nós e até mesmo por ela há alguns mordomos que trabalham há anos na família real e eles falam que já viram sim o espírito da princesa Diana de uma forma acinzentada principalmente no castelo de Windsor e que ela sempre está muito pensativa e usando roupas brancas e que quando ela costuma aparecer um cheiro de rosas também paira pelo ar e que a própria rainha Elizabeth II acreditava sim que o espírito da sua ex-nora ainda estava em algumas propriedades então assim gente é uma história muito interessante a história dela é muito mais complexa do que essa que eu contei para vocês eu tentei resumir ao máximo mas mesmo assim ficou um vídeo bem grande e dá para fazer inclusive um segundo também porque é uma história bastante intensa mesmo e eu confesso que estudando a vida dela fiquei muito mas muito admirada por essa grande mulher tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui para mim no comentário o que vocês acham dessa história envolvendo o sobrenatural será que ela realmente está tentando ajudar os filhos ou ela já está em outra dimensão ou isso tudo também não existe tá bom deixa aqui para mim no comentário deixa o like também em inscrição e se possível gente se tornem membros aqui do canal também um beijo grande para cada um de vocês amo todos vocês de coração não estou conseguindo responder a todos da mesma forma rápida como eu estava fazendo algum tempo atrás mas isso é um bom sinal sinal que nós estamos crescendo e devemos tudo isso a vocês tá bom fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau obrigado tchau 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 Tchau, tchau.